Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de oferecimento da Jedi 1 Games E cheguei no level 5 do armeiro, foi demorado, mas cheguei Liberou aqui uma quest galera, e essa quest é pra gente pegar o canhão de mão, a primeira maldição Pegando essa primeira maldição galera, aceitar aqui a jornada, fica faltando pra mim apenas a dama de companhia Que é uma 12, que tem que chegar no level 3 do Crisol pra fazer e eu não jogo Crisol Palavra certa, consiga baixas de canhão de mão com uma telemetria principal ou de canhão de mão ativa galera Então, quando eu terminar essa parte, eu volto, beleza? Bom galera, etapa concluída, né? Palavra certa Agora só pede que a gente venha falar com o Banshee Então, vamos falar aqui com o Banshee Vamos ver qual que é a próxima etapa dessa jornada O ruim é que essas jornadas são muito grandes por uma arma de 290 de luz, né? Esperando pela Tex, a gente tem que esperar a Armafeira galera, então quarta-feira eu volto Bom galera, a Armafeira chegou, a gente tava fazendo essa missão aqui em precaução Apareceu essa parte aqui esperando pela Tex, que a gente tinha que esperar a Armafeira E agora pede pra que a gente venha falar aqui com o Banshee E vamos ver aí o que ele nos pede, o que ele nos dá Pra conseguir esta nova arma Ele nos deu aqui um canhão de mão, ó Que chama imprecação E vamos Vamos pegá-lo aqui E vamos ver qual que é essa nova etapa Apesar de aparecer ali, mas a gente mostra aqui pra ficar melhor, né? Infunda a Arma, obtenha uma série de baixas E consiga 7 baixas de precisão Em uma partida do Crisol Hum, essa parte do Crisol aqui vai me prejudicar, hein? Mas a gente vai tentar aí, né? Bom, então Quando eu completar, galera, eu volto com vocês Bom galera, concluí a parte de habilidades com a Armas aqui Infundi a Arma Obtei uma série de 7 baixas E consegui 7 baixas de precisão Em uma partida do Crisol Como eu disse, que eu odeio o Crisol Sou uma catástrofe também no Crisol Teve dois companheiros aí que me ajudaram a fazer essa parte Não é o que eu aconselho pra vocês Mas foi o que eu fiz Bom, feito isso, ele vai pedir pra que a gente volte aqui na torre e fale com o Banshee E vamos ver o que o Banshee vai pedir agora, né? Tá na hora de me dar essa arma já, hein, mano? Já tá enrolando Apareceu uma nova etapa Vocabulário expandido Vamos ver aqui Espere pela próxima entrega da Tex Mecânica na Armafeira Armafeira ocorre toda quarta-feira Então, mais uma Armafeira, galera Vamos ter que aguardar aí Bom galera, Armafeira chegou Já completou automaticamente aqui o vocabulário expandido Que é aquela parte Espere pela próxima entrega da Tex Mecânica na Armafeira Armafeira ocorre toda quarta-feira E agora aqui só tá pedindo pra que a gente fale com o Banshee Como sempre, abre bem rápido, né? Os menus E aí está a jornada concluída A primeira maldição Junto com uma cartinha de Grimorio Cinco fragmentos de luz Vamos dar uma olhada nela aqui E ver os Os perks dela, né? Tudo isso pra uma Arma290 É tenso, hein? Toque triplo Acertos rápidos de precisão Devolve uma bala ao carregador Que é a mesma coisa que a imprecação tinha, né? Pode ser sacada incrivelmente rápido Nada recarga aqui Acho que é legal Tinha que ter um pra aumentar A cadência, né? Baixa de precisão enquanto mira Conceda um aumento de alcance e estabilidade Até a próxima recarga Bom Está aí, galera, então A primeira maldição Espero que vocês tenham entendido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo